No exemplo número 10, já vai entrar uma escala que eu gosto muito de utilizar, que é a escala menor melódica. Então, você pode utilizar a escala menor melódica nesse backing track. A princípio, você pode utilizar de forma livre, sem se preocupar muito com os acordes. Porém, evite o repouso na sétima maior. A sétima maior da escala seria a nota sol sustenido. Então, veja essa frase de forma lenta. Aqui, eu já começo tônica, terça, quinta e sétima maior. Já pensando na escala de lá menor melódico. Certo? A princípio, escala de lá menor melódico simples. No final da escala, eu já utilizo um cromatismo. Escorregando até a doze, que seria a nota mi, a quinta. E também volto com um cromático. Mas esse cromático, ele está em casa, né? Porque aqui seria a blue note. Voltando no arpejo de lá menor. Já começo aqui da nota dó. Dó, ré e mi. Certo? Onde já trabalho com uma junção de sweep com arpejo. Finalizando na tônica. Agora, veja juntamente com o backing track. Tô, 1917. Tô, 1917. Tô, 1917. Tô, 1917. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma